Linguagem gera identidade, identidade gera pertencimento e, no caso, a identidade visual não é diferente. Mais do que o design puro, propriamente dito, meu interesse é pelas imagens. Olhar é roubar. O que é um bom design? Redescobrir nos objetos, nas coisas, nos fatos, nos comportamentos, coisas que não estão reveladas ali. Eu acho que as soluções, elas vêm a partir dos problemas, né? O problema mora na solução, ou melhor, a solução mora no problema. Eu achei que era importante passar um pouco, não só a questão da dinâmica do jogo olímpico, mas também do caos que estava o Rio de Janeiro nessa época. Uma outra coisa é a surpresa. Eu acho que criar é arriscar, né? Então eu fiz essa banana sendo linhas imaginárias de construção, como se fosse uma banana construída tecnicamente. Você tem que fazer conexões inesperadas. Eu acho que é importante você surpreender, trazer outras camadas de significado, é ir um pouco além do que foi pedido. Há sempre um caminho enviesado a seguir. E esse caminho enviesado, ele é um caminho que vale a pena percorrer. Quando você errar, erre de novo, mas erre melhor. Tchau. Tchau. Tchau.